Oi meus amores, bora começar mais um vlog E tô amando vlogar, amando ficar pertinho de vocês Esse fim de semana vai ser bem agitadinho também E aí eu resolvi filmar pra vocês Né? Eu ia começar dentro do carro Como sempre de costume eu começar lá Mas o meu marido, gente, tá demorando horrores Tô aqui Agora Cara, ele só vai pra academia Só, só Tá demorando um ano Eu já fiquei pronta, a Monique que tá me esperando Já ficou pronta E o Ezequiel só vai malhar, vai suar, vai ficar fedido Tá aí, demorando Ai, desculpa, é sempre essa Sério Eu tô muito estressada com ele Muito Tá lindo Vamos lá que eu tô atrasada Gente, quem tava com saudade Resolveu dar oi Oi, então, só dei oi, tchau Palhaça A gente tá aqui em Cati A gente veio comprar algumas paradinhas Né? Aí agora nós vamos na Vivião Festas Como sempre Vamos dar uma olhada pra ver se lá tem as coisas Já aconteceu um monte de coisa, gente Já parei pra comer Ezequiel esqueceu o cartão comigo A gente teve que pegar o táxi lá no posto Onde ele que tava abastecendo o carro Enfim, agora a gente vai fazer o que a gente veio pra fazer, né? A mercada, gente Estamos vendo aqui as coisas da festa E a outra tá tirando foto pra mandar aqui Pra gente somar as contas Ô, pobreza Gente, tô surtando Passei nessa loja aqui, ó Tem várias coisas de bebê E eu vi esse vestido Eu falei, meu Deus Tenho que levar pra minha filha Bom, resolvemos tudo que a gente tinha que resolver Agora, Ezequiel, o que foi? Não tem Ele tinha ido na farmácia Comprar o meu desodorante Que eu tenho um desodorante específico Que eu gosto de usar E aí não tinha aqui Aí eu tenho que ficar usando o outro aerosol Que eu não gosto Mas ok Aí a gente tá indo em casa Pra Ezequiel tomar banho Que a gente tá voltando da academia E nós vamos esperar os meninos ficarem prontos Pra gente ir lá pra casa da minha cunhada Nós vamos comprar um kit de festa ali no Coruja E vamos lá pra... Pra casa dela Deu blay-blay na minha cabeça E vocês vão com gente Agora a gente veio pra casa da sogrinha Eu tô comendo pão com ovo E esperando os meninos virem pra cá Pra buscar a gente Pra gente poder ir lá pra casa da Elaine Minha sogra também vai se arrumar Né, Dona Enilda? Com certeza Dá um beijo na minha filha E aí vamos todo mundo lá pra casa da Nani Quem é que tá aqui? É o Batman? Sim Nós chegamos aqui na minha cunhadinha Sogrinha também tá aqui Pra todo mundo, ó Família reunida E vamos fazer a surpresa Porque ela não sabe, né? Na verdade o aniversário dela foi ontem Mas... Ontem não deu pra gente vir, né? Porque a gente mora e dá penso Como que a gente ia vir ontem de noite? Mãe, não vai pra trás A Kate tá muito pesada A Kate tá pesada? Ai, que cara de pau O elevador tá fazendo até barulhinho Chega, Kate Para, sua gorda Tá vendo? Tá vendo? Sofre o bullying com a família Tá vendo? Vocês estão de prova Gravei Tá tudo registrado aqui Big brother Big brother Agora a gente vai fazer a surpresa E eu vou filmar pra vocês Calma, cara Calma 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 Cadê o parabéns que a gente não cantou? Só você. Um palquinho. Parabéns pra você. Nossa dança querida. Muita felicidade. Vamos lá. Nos devida a ver. Bom dia. Ui, eu tô caindo. Eu não te cortei essa parte. Acordamos quase agora. Eu tô indo lá ajudar a minha comadre, digamos assim, né? A mãe da minha filhada a arrumar as coisas do chá de bebê. Vem, Lion. Lion. Lion, vem. Vem. Vem, Caíque. E aí nós estamos indo lá ajudar. E depois eu vou voltar pra me arrumar. Pra aí sim a gente ir pro chá, né? Que o chá é daqui a pouco. Na verdade eu ainda vou lá na Cris buscar bolo, enfim. Então, gente, olha que bonitinho. Tá ficando tudo aqui. A gente vai terminar de organizar outras coisinhas. Olha. Oh, meu Deus. Aí aqui tem a foto que a Josi fez. Dela barricultona com o nome da Emily. E é isso. A gente vai tentar dar um jeitinho. Vou lá na Cris buscar o bolo ainda. Barriguda tá lá. Dá um oi, mulher. Oi. É a minha princesinha que tá dentro desse barrigão aqui, ó. Agora é hora de almoçar. Nós pedimos quentinha. Gente, olha o tamanho disso aqui. Nós pedimos não. Esse aqui é o que foi lá. E comprou. Não tinha... Não tava aberta a pensão que eu sempre compro. Aí ele comprou numa outra diferente. E é muita comida, véi. É muita. Eu achei demais. Isso aqui dá pra mim almoçar, jantar, almoçar, jantar. Sério. Aí agora eu vou almoçar. A Josi foi ali comprar papel higiênico. Tô. E aí, nós vamos almoçar. Pra terminar de arrumar, esperar os meninos chegarem com o bolo, com os docinhos, pra gente poder botar tudo ali. Eles foram lá na Cris. Eu que ia, né? Mas acabou que o corre-corre eu não conseguia ir, né, Cris? Tem foco. Tem foco. Tem foco. Tem foco. Ai, não quer focar. Vou gravar sem foco mesmo. Caramba. Eu tava lá até agora esperando. A festa já começou mó tempão. Chegou um monte de convidado. E as pessoas, e eu mesma, lá toda suja, toda imunda. Aí eu falei, tem presente. Tá sem foco mesmo? Agora pegou foco. Aí, a gente ficou lá esperando. Não chegava ninguém. Chegou todo mundo. A Josi tinha ido se arrumar. Enfim, mó corre-corre. Aí agora eu cheguei aqui no carro. A gente vai correndo em casa tomar um banhozinho, se arrumar pra poder voltar. Me arrumar mais ou menos, né? Não vou nem arrumar o cabelo. Ai, mó, que saco leijão. E tinha presentinho aqui. Quem deu foi a Cris. Essa Cris, gente. A Cris tá ainda no mundo uma pessoa que nem essa mulher. Aí ela deu aqui uns presentinhos, ó. Mandou fone pro Kaique, do Finho Jake. E tem roupinha pra minha princesa, olha. Tem um bodezinho da Minnie. Tem outro bode da Minnie, olha. Oi. Gente, é muita coisa. Tem um bodezinho aqui, desses aqui, mais basiquinhos pra botar. E tem um de unicórnio escrito, eu acredito em unicórnios. Ai, meu Deus. Olha. Muito fofo. A Cris é um amor. Eu vou mostrar depois com detalhes as coisas lá da mesa e tudo mais. Porque foi uma correria. E eu não consegui filmar nada direito pra vocês. Mas quando eu voltar, eu vou fazer uma filmagenzinha assim da mesa, como é que ficou e tudo mais pra vocês verem. Tá bom? Olha, mais uma prova. Eu me arrumei, me maquiei, Kaique se arrumou. Ó, já tô com a roupinha e a blusinha. Dinda da Minnie. Já tô pronta. E o Ezequiel? Parece que o Ezequiel é uma mulher, né? Parece que o Ezequiel é uma mulher e minha mãe é homem, suponho. E o Ezequiel é uma mulher, né? Oh, me and my army, we will take you out. Que vlog mais cagado, hein? Gente, agora eu tô aqui no meu quarto, tô dobrando roupa pra guardar. E é porque eu tô muito tarde, mas eu queria dar uma faxina ali no meu guarda-roupa. Era uma faxina, eu quero tirar todas as roupas, separar somente as roupas que eu tô usando, que tá cabendo em mim, e guardar. E pegar todas as roupas que não cabem por causa da gravidez, colocar dentro de um saco, amarrar e guardar. Pra quando eu ganhar neném eu poder usar de novo. Porque toda vez que eu vou experimentar a roupa é uma frustração. Eu sei que a roupa não cabe. E eu quero botar assim mesmo, pra ver se dá um jeito de usar e aí eu fico sofrendo. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que tirar tudo, 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 e pôr apenas o que eu uso. Principalmente a caixa de shorts. A caixa de shorts que fica ali embaixo, não tem nada que cabe em mim. Eu acho que eu só tenho um único short, não dois. Dois shorts que ainda cabem. Um amarelinho que ele era largo em mim antes. E um outro azulzinho que ele é bem folgadinho, então dá pra botar um elastiquinho ainda. E usar que não machuca, mas o resto não cabe nada. Sabe o que eu descobri? Que eu não tinha finalizado o vlog. Então eu vim aqui dar tchau pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Terminei de editar o vlog agora, vou postar pra vocês. E passem mesmo pra pedir pra vocês que deixarem um like, comentarem aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Fiz com muito carinho e muitos outros vlogs virão. Que eu tô vendo que vocês estão gostando muito. Beijo, fiquem com Deus. Bye!